E estamos no fecha mês do Super Pão Compre Mais aqui da Bento. O Felipe preparou aquela listinha especial, conta pra gente Felipe. Isso mesmo, Cristiano, começa hoje dia 27, o fecha mês Super Pão Compre Mais, ofertas válidas até o dia 31 ainda desse mês. Corre pra cá, venha encher o seu carrinho garantindo qualidade e muita economia, tá? Preparamos pra você arroz parbolizado diamante 5kg, somente R$ 14,90. Papel higiênico, folha dupla, dueto, com 12, somente R$ 11,90, é imbatível. Ração Cão Especão, embalagem de 7kg, somente R$ 24,90. Detergente em pó homo, embalagem de 1,6kg, a embalagem econômica, somente R$ 12,95, é muito barato. Temos ainda leite condensado frimeza, embalagem de 395g, somente R$ 3,69. Café em pó, 3 corações, embalagem de 500g, somente R$ 8,98. Temos ainda na linha do açougue, linguiça toscana alegra, você vai pagar somente R$ 13,90 o quilo, excelente sugestão para o seu final de semana. E pra fechar no hortifruti, temos ainda cebola conserva rede, embalagem de 1kg, somente R$ 1,99. Isso mesmo, cebola rede, com conserva, embalagem de 1kg, somente R$ 1,99. Isso e muito mais você vai encontrar na lâmina do Super Pão Compre Mais, a lâmina do fecha-mesa, onde você vai encontrar uma variedade incrível, uma loja espaçosa, estacionamento coberto, todas as facilidades e todo o conforto pra você encher o seu carrinho, economizando de verdade, tá? Corre pra cá, Super Pão Compre Mais, a loja mais barata da cidade e região. É isso aí, como o Felipe falou, isso são apenas algumas das dezenas de ofertas que você encontra aqui, Super Pão Compre Mais da Bento.